Desvantagem da venda, dessa venda in natura, desvantagem dessa venda in natura é o que? Preço que o frigorífico paga, que normalmente é menor do que outras formas de comercialização, é mais baixo e normalmente ele tende a te pedir 30 dias para poder pagar, que seja um cheque ou uma transferência, alguma coisa, o frigorífico costuma pedir isso daí. Se é um frigorífico que já é conhecido, um pessoal que já é conhecido, você pode ficar tranquilo para poder fazer o negócio, se não, é peixe para lá, é dinheiro para cá. Normalmente o atravessador paga na hora, tá certo?